Proteja-se do sol com estilo e segurança. Procurando por um quebra-sol de qualidade para o seu Toyota Corolla ou Fielder entre os anos de 2002 e 2008, temos a solução perfeita para você. Apresentamos o Quebra-Sol Toyota Corolla Fielder 2002 até 2008 Par Cinza. Por que escolher nosso quebra-sol? Proteção solar eficiente. Mantenha o interior do seu veículo mais fresco e confortável protegendo-o dos raios solares diretos. Durabilidade e qualidade. Fabricado com materiais resistentes, este Quebra-Sol promete uma longa vida útil e desempenho confiável. Não perca mais tempo. Aproveite esta oportunidade para adquirir um item essencial para o seu Toyota Corolla ou Fielder. Compre agora e desfrute de viagens mais confortáveis e seguras sob o sol. Link na descrição do vídeo para uma compra segura e link de nosso site para conhecer outras ofertas.